Você conhece o Canoas Go Bus? Esse é o novo aplicativo do transporte público de Canoas e eu vou te ensinar a usar agora. Então, primeiro você baixa, depois você concorda com os termos de uso. E aí permite que o aplicativo tenha acesso à sua localização. Na tela inicial você tem acesso ao mapa de Canoas e todos os pontos de ônibus da cidade. Você também pode favoritar as suas paradas para achar ela mais rápido na hora da correria. Aqui no menu rotas você consegue traçar o caminho de onde você está até o destino escolhido. E na pesquisa por linhas de ônibus é onde você vai achar ali todos os horários e itinerários dos ônibus de Canoas. O aplicativo Canoas Go Bus te fornece informações em tempo real. Então você pode acessar o menu paradas próximas e você vai saber exatamente onde está o seu ônibus e quanto tempo ele vai demorar para chegar até o seu ponto. Olha aqui, o mapa abre e você sabe exatamente pelo ícone onde o seu ônibus está. Ele fica mexendo aqui. Fácil, né? E se ficou alguma dúvida, acesse o link aqui embaixo e você vai ter todas as informações detalhadas lá para você não ficar parado no ponto. É mais respeito com o seu tempo. Mais um passo para o novo transporte coletivo de Canoas. Baixe grátis nas lojas de apps. Prefeitura de Canoas. Criar, construir e viver. B. A. A. Obrigado.